Olá família Alfa quero cumprimentar a todos com a Gloriosíssima Paz do Senhor seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa já dá aquela focinha como de sempre deixando o seu like e se você crê na volta do Senhor Jesus inscreva-se neste canal pois esse canal proclama a volta de Cristo o intuito deste vídeo não é de criticar a fé de ninguém mas de alertar para a fé verdadeira nesse vídeo você vai conhecer um dos principais motivos dos católicos não alcançarem o reino de Deus não irem para o céu e não vai ser apenas por minhas palavras mas por palavras de muitos padres dentro do catolicismo que estão pregando e alertando a respeito do verdadeiro evangelho vamos dar uma olhada nesse vídeo essas pessoas que rezam diante das imagens acham que elas estão ouvindo na imagem não pode ouvir nada né mesmo se tiver alguma ouvindo eu tô correndo pelo amor de Deus é igual imagem que chora em mais que isso mais aquilo eu com toda a sinceridade e respeito mas eu não vou atrás dessas coisas e tenho muito respeito por quem crê agora um dado de fé imagem não escuta nada imagem não pode nada porque se pudesse nós estaremos no mundo da idolatria se você acredita que uma imagem tem poder de alguma coisa de fazer um milagre na sua vida isso se chama idolatria primeiro a gente gostaria de admitir que os católicos na sua grande maioria não tem o hábito do estudo da palavra de Deus isso é uma realidade nós não podemos fugir desta realidade a gente sabe que com a renovação carismática é houve um crescimento muito grande no interesse dos católicos pela leitura da sagrada escritura e a gente sabe que os evangélicos gostam de ler a palavra de Deus gostam de conhecer e eles gostam de fazer cursos eles gostam de estudar de mergulhar no conhecimento da palavra eu tenho presenciado em muitos lugares em muitas comunidades esse cristianismo sendo nivelado por baixo o cristianismo sendo reduzido a medalhinhas a teologia sendo substituída por devoções vazias a devoção mariana sendo excessivamente colocada quando maria está sendo fora do lugar dela tomando o lugar do cristo isso não é cristianismo nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra são paulo não brinca com a comunidade são paulo não está falando com meios termos é cristo que nos salva é cristo que nos salva e em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida organizar a nossa comunidade organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos se se vocês pensam que o inferno não existe o inferno existe sim e aí daqueles que forem para lá deus criou o homem e a mulher livro dos gênesis e o homem e a mulher deixam a sua família e vai formar a família como é que dois homens ou duas mulheres vão formar uma família vai nascer como de um útero de plástico todo mundo caladinho todo mundo aí como se tudo tivesse bem tá tudo ótimo não tá ótimo não se souber que eu desapareci foi porque eu falei tudo isso aqui mas eu prefiro morrer com a verdade do que é viver na mentira e depois ir para o inferno eu sei que é fácil eu sei que é fácil para vocês baterem palmas e depois se esconderem e depois não se se pronunciarem e não se dizerem com medo mas é fácil bater palmas é bom quando tem alguém que fala né segunda carta de são paulo aos coríntios capítulo 5 versículo 10 todos nós iremos diante do tribunal de deus ao chegarmos lá iremos prestar contas dos nossos atos bons ou maus cometido neste corpo você tá pronto porque jesus é bom ele é misericordioso ele me ama ele é tudo mas e aí você vai largar essa bebida ou não vai você vai largar esse adultério ou não vai você vai ou não vai parar com essas práticas homossexuais cuidado com essas celebrações de missa de de corpo presente de sétimo dia e de trigésimo dia em que você coloca a intenção ali e depois o padre diz que ele está no céu viu toma cuidado com isso porque se ele não se cuidou quando estava vivo agora ele está no céu levou uma vida errada até morrer agora está no céu não se enganem porque a missa acontece sim a intenção que você coloca está lá na hora que morre chama o padre para fazer as exéquias para fazer aquela celebração tudo bonitinho olha corretamente não tem aquela expressão hoje politicamente correto tudo corretinho missa de corpo presente de sétimo dia de trigésimo dia o padre foi lá até e fez a encomendação do corpo mas o cara morreu numa vida errada não é aquela água benta que vai salvar o que vai salvar é a mudança de vida Mateus mudou de vida ele era ladrão e passou a ser honesto por isso que agora ele está no céu bem queridos este vídeo nos prova que tem muitos católicos que está lá dentro da Babilônia da mulher prostituta que Deus tem plano na vida deles tem muitos católicos que Deus tem grande plano para salvar porém ele deixa o convite ele fala em sua palavra sai dela povo meu para não comer da sua idolatria e não participar das suas abominações e prostituições então queridos Deus faz esse convite já que você não acredita na minha palavra dos padres aí pregando o verdadeiro evangélico acredite na palavra desse padre abandone a idolatria pois a idolatria é um dos pecados que está levando milhões de católicos ao inferno se voltem para o Deus vivo é somente a ele que vocês devem adorar e exaltar não fazer imagem e nem escultura nem se dobre perante ela porque esses atos estão levando milhares ao inferno este canal aqui vem pregando constantemente para você ler a Bíblia viver a Bíblia pregar a Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus Jesus é o centro da Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de Jesus pois ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim então queridos eu gostaria de deixar esse vídeo como evangelismo para os católicos não criticando a sua fé mas alertando para um verdadeiro evangelho observe o que o seu líder está fazendo o oitavo rei da mulher prostituta o Papa Negro muitos padres já estão se revoltando contra o Papa Francisco contra ele ele está destruindo valores conservadores e é líder de vocês veja o que ele está fazendo e Deus ele faz o convite mais uma vez sai dela povo meu para não participar dessas coisas católicos buscai verdadeiramente o Senhor enquanto se pode achar porque tem muitos católicos que Deus tem grande plano de salvação e muitos vão deixar a Babilônia nesses dias e vai se converter ao verdadeiro evangelho o evangelho genuíno da cruz amém queridos bem queridos este foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo dê o seu like se inscreva-se no meu canal compartilha esse vídeo para um católico um amigo católico ok eu vou lá fiquem com Deus amém 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 amém